Fala galera mais um desafio aí do grupo desafios com carabina a proposta hoje é acertar essa tampinha aqui pela porta da casinha só que com a porta fechada vou mostrar para vocês aqui que não tem nenhum impacto ali certo eu vou tirar lá de trás daquela mesa preparar aqui que é feito 10 metros em pé e mira aberta tá aí missão cumprida mais um para a conta